Olá, este é o podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre, uma iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, voltada para todos os profissionais do setor, escritórios de contabilidade e para empresas que contratam os seus serviços. Mensalmente, você terá aqui informações, opiniões e orientações importantes sobre contabilidade. CRCSP, unindo ideias e vencendo desafios. Olá, bem-vindos ao podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre, do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Continuando a nossa série especial sobre os 75 anos da criação do CRC São Paulo, nesse programa nós iremos acompanhar os depoimentos de Luiz Fernando Nóbrega, presidente do Conselho nos anos 2012 e 2013, e Cláudio Avelino McKnight Filipe, que esteve à frente da entidade em 2014 e 2015. Chegou a vez deles nos contarem um pouco sobre o período em que lideraram o maior Conselho Regional de Contabilidade do país, compartilhando algumas de suas realizações e aprendizados. Vamos começar pelo Luiz Fernando Nóbrega, que vai nos contar como foram os anos 2012 e 2013 no CRC São Paulo. Ele relembra o investimento feito nas redes sociais do Conselho como forma de aproximar a entidade dos profissionais de contabilidade e da sociedade. Outros destaques ficam por conta da criação do prêmio Professor Notável José Joaquim Boarim e da inauguração do novo plenário do Conselho, entre outras realizações. Vamos ouvi-lo. Minha salvação aos ouvintes do podcast do CRC São Paulo. Um prazer estar fazendo parte desse projeto, faz parte da comemoração dos 75 anos do Conselho Regional de Contabilidade, a qual eu tenho a honra de ter feito parte dessa casa por 14 anos, sendo que os dois últimos anos que eu estive na casa, eu ocupei a cadeira da presidência no bienio 2012-2013. E para falar um pouquinho sobre essa passagem, gostaria de dividir em algumas partes. Primeiro, dizer que foi na nossa gestão que ingressamos o Conselho Regional de Contabilidade no estado de São Paulo nas redes sociais. Foi uma atitude, um tanto quanto ousada à época, já vista que o Conselho, como uma das suas prerrogativas à fiscalização profissional, assustava um pouco. Afinal de contas, as redes sociais, elas se tornam um ambiente público, até para manifestação de insatisfações. E essa foi uma das grandes questões que foram levantadas à época, mas entendemos que era importante estarmos ali, falarmos mais com a sociedade, principalmente com os profissionais de contabilidade. Um outro feito que, particularmente, me traz um orgulho muito grande foi a criação do prêmio Professor Notável, a qual o CRC de São Paulo premia trabalhos feitos por professores e isso incentiva o desenvolvimento da educação da educação da ciência contábil no nosso estado. E tivemos a honra de colocar o nome nessa medalha de Professor Notável José Joaquim Boarim, uma homenagem a um dos grandes mestres da ciência contábil no nosso país, com renome mundial e que eu tive a grata satisfação e honra de ombrear com o professor Boarim, uma boa parte da sua permanência ali no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Do ponto de vista administrativo, algumas ações importantes a destacar nesta passagem foi que nós atingimos uma das menores inadimplências já registradas naquela casa. É um trabalho que foi feito em conjunto com toda a equipe da parte financeira do Conselho e eu reputo que de todo o Conselho, haja vista que não é só uma cobrança, mas é uma entrega, uma prestação de serviço bem feita, acaba incentivando o pagamento e isso acaba diminuindo a inadimplência. Ainda nessa questão administrativa, nós tivemos a honra de inaugurar o novo plenário do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo no oitavo andar do edifício da Rua Rosa e Silva, número 60, um plenário mais moderno, com novas ferramentas, com nova disposição e que foi inaugurado na nossa gestão, exemplo de um espaço do segundo andar desse peso prédio que nós denominamos de espaço conforto, que é um espaço a qual todo profissional de contabilidade que passa pela capital para executar um trabalho, enfim, tem um espaço ali para poder descansar, para poder trabalhar, um vestiário até para algum tipo de aceio, uma conquista principalmente para os profissionais de contabilidade que são de fora da capital, que viajam a trabalho e que tem ali um espaço, afinal de contas o Conselho é a casa do profissional da contabilidade. Ainda do ponto de vista administrativo, nós idealizamos, enquanto ainda vice-presidente de desenvolvimento profissional, o encontro de estudantes que demos continuidade em nossa gestão, fazendo um encontro com mais de 3 mil alunos na estância Alto da Serra, na Grande São Paulo, onde nós podemos prover a esses estudantes palestras, interações, um evento muito bacana a qual demos continuidade. Outra continuidade, que também foi uma das nossas iniciativas, enquanto vice-presidente de administração e finanças, e continuamos com isso no BN 12 e 13, foi o treinamento dos delegados do CRC. Nós sempre tivemos um cuidado muito grande com os delegados do Conselho, que já havia visto que eles são a nossa cara, são os nossos representantes nas suas localidades. E nós precisávamos aproximar os delegados do Conselho, das atividades, e promovemos esse treinamento por 3 anos, iniciando no ano de 2011, e demos a continuidade em 12 e 13. Treinamentos que realmente engajam, interagem os delegados com o Conselho, com os departamentos do Conselho, e nós demos continuidade. Do ponto de vista de eventos, nós pudemos realizar a 23ª Convenção Estadual de Contabilidade do Estado de São Paulo, e também tivemos a grande honra, o grande desafio, de sediar no Estado de São Paulo o Encontro Nacional da Mulher Contabilista. Foi um projeto, como eu disse, ousado, haja vista que esse projeto foi desenvolvido para acontecer a bordo de um navio, o MSC Preciosa. Foi um esforço muito grande de muitos departamentos do Conselho Regional do Estado de São Paulo, com a coordenação do Conselho Federal, mais um desafio logístico, de transporte até Santos, onde zarpou o navio, mais um desafio de embarcar, material dos patrocinadores, de organizar, tudo muito novo, muito diferente dos eventos que nós estávamos acostumados, e realmente esse encontro foi um sucesso marcante. As pessoas comentam, lembram do encontro do navio, e muita honra de poder ser o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo naquele biene. Essas são algumas das marcas, em deleves aí, de todo o nosso trabalho, junto à casa, que eu tenho muito carinho. Essas foram as reflexões do Luiz Fernando Nóbrega, a quem agradecemos muito pela participação nessa série especial sobre os 75 anos do CIC São Paulo. Agora, vamos receber no podcast Cláudio Avelino McKnight Philippe, que comandou o Conselho durante 2014 e 2015. Ele nos fala sobre o trabalho desenvolvido em sua gestão voltado à tecnologia da informação e inovação, que atualizou diversos processos e facilitou a vida do profissional da contabilidade. Sua gestão também ficou marcada pelo engajamento da classe contábil em muitas atividades de desenvolvimento profissional. Passados vários anos de vida profissional, surge a necessidade bastante pessoal de transmitir ensinamentos e experiência para os profissionais mais novos, e assim procedemos, através da prestação de serviços voluntários para a nossa principal entidade de classe. Devido à diversidade e variedade dos atos e fatos ocorridos na gestão, tivemos o suporte dos diretores Cláudio Rafael Biffi e Domingo Sávio Mota. Nossa gestão de 2014 e 2015 foi marcada pelo desafio da inovação. Assim, foi reestruturada a diretoria com a criação do cargo de diretor de tecnologia da informação e infraestrutura. Destaque-se que o CRC foi o primeiro CRC do Brasil a investir pesado em processos virtuais, em emissão de declaração de percepção de rendimentos via sistema e deu início à utilização do site do CRC-SP como ferramenta de facilidade ao profissional da contabilidade. Nossa gestão foi pautada pelo compartilhamento das decisões da alta direção. As decisões eram discutidas na plenária, formada por participantes devidamente engajados e de alto nível técnico, dando oportunidade a todos os conselheiros emitir suas opiniões e conhecer a visão de cada um a respeito dos efeitos das inúmeras decisões do Conselho Diretor. Dois anos de muito trabalho ocorreram. Sendo profissional da contabilidade, o grande foco do CRC-SP, ao longo dos dois anos de mandato, trabalhamos muito para oferecer informação e atualização, além de considerarmos sempre atuar a favor do reconhecimento e valorização da nossa profissão. Realizamos a 24ª Convenção dos Profissionais da Contabilidade do Estado de São Paulo, reunindo mais de 1.500 pessoas no Mendes Convention Center, na cidade de Santos, em três dias de atividades em junho de 2015, com o apoio das entidades contábeis. Colocando em prática a ação de aumentar o relacionamento com o interior, promovemos cinco convenções regionais nas cidades de Arassatuba, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, São José dos Campos e Sorocaba. Foram 900 atividades de desenvolvimento profissional em diversas cidades do nosso Estado de São Paulo, com mais de 70 mil participações e com 40 mil atividades à distância, com mais de 25 mil participações no caso. No tema Comunicações, a TV CRC SP exibiu 57 programas, sendo em Espaço Técnico, CRC SP Debate, CRC SP Conversa, Jornal do CRC São Paulo, CRC Notícias. Foi enviado sem momento para os profissionais da contabilidade cadastrados o informativo CRC SP Online, com 100 edições. Tivemos sete edições da revista Gestor Contábil, descontinuada a partir da 13ª edição e lançada a revista CRC SP, publicação trimestral, organizada em temas específicos, de acordo com as especializações contábeis. Núcleo de Relacionamento O CRC possui um núcleo de relacionamento por meio do qual os profissionais entram em contato com a entidade. Durante o mandato de 2014-2015, houve mais de 350 mil atendimentos. Visita Legal da Fiscalização Foi criado um programa denominado Visita Legal, visão da fiscalização preventiva e a mitigação de risco de escritórias contábeis. Foram feitas 43 visitas no Estado de São Paulo. Atividade Cultural Mensalmente, é inaugurada uma exposição de arte aberta ao público, acompanhada de apresentações de artistas convidados. Solicita-se a doação de alimentos não perecíveis. No mandato, mais de duas toneladas foram encaminhadas a entidades beneficentes. Comissão de Atividades Sociais O CRC-SP tem um grupo de trabalho relevante com atividade contínua, dedicado a atividades sociais e mantém um cadastro de jovens interessados em trabalhos voluntários. O CRC-SP tradicionalmente está enganjado em campanhas do Agasalho, Outubro Rosa e Novembro Azul. Um dia de experiência no CRC-SP. É um programa destinado aos alunos da área contábil. Trata-se de visita monitorada para os estudantes conhecerem mais sobre a profissão e sobre o conselho. Nessa gestão, houve 111 visitas. Ainda com foco nos estudantes, foram dadas 138 palestras específicas para alunos da área contábil com mais de 115 mil participações. Entrega de carteiras profissionais Os novos profissionais registrados recebem a carteira numa emocionante cerimônia na sede do Conselho Regional do Estado de São Paulo e podem compartilhar esse momento com seus familiares. Na nossa gestão, tivemos 19 solenidades e entregue mais de 2 mil carteiras. Academia. Destacamos os prêmios Professor Notável José Joaquim Borim naquele mandato e de teses e dissertações, valorizando assim os docentes e a produção científica. Apoio à entidade do terceiro setor. Visando ajudar a diminuir a importantíssima lacuna nas atividades da sociedade civil como cidadãos, nesse mandato iniciamos o apoio ao Observatório Social do Brasil em São Paulo, ligado àquele da entidade no país. visa a promoção da cidadania fiscal e a transparência de gestão de recursos no caso da área municipal de São Paulo. Congrega cidadãos e entidades da sociedade civil. Não visa vantagem econômica ou lucro, sendo de carácter partidário. Importante, a parte de tecnologia da informação. Nessa área de muita importância para a preparação e fornecimento de informações, tivemos várias ações de melhorias contínuas em investimento. Entre todas, destacamos três pilares importantíssimo. Sustentabilidade. CRC-SP sem papel. Implantamos uma solução de intranet que possibilitou o trâmite de vários formulários eletrônicos com encaminhamento baseado em workflow, diminuindo o volume do papel impresso. Na fiscalização e registro. Implantação de sistemas de processo eletrônico de fiscalização e registro. Com o uso de certificação digital em todas as fases. Essa ação reduziu substancialmente o uso de papel e gasto de impressão. Na área de segurança da informação. Feita a atualização constante das ferramentas de segurança. Implantada em 2015 uma solução de DLP Data Loss Prevention monitorando toda a saída e manipulação de dados do CRCSP. Hoje, com o advento da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, essa solução passou a ser relevante e leva em conta a importância da segurança de dados. Aliás, a LGPD e a evolução da tecnologia propiciaram um mercado tão importante que despertaram a necessidade da criação da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que se constitui em mais uma autoridade supervisora e que integra a presidência da República. Tem efeitos substanciais na sociedade, mercados e profissão contábil. Disponibilização de serviços aos profissionais da contabilidade registrados. Serviço online de autoestudo. Passamos a disponibilizar a todos os profissionais registrados o acesso a diversos conteúdos técnicos para atender a educação profissional continuada, possibilitando o acesso sem deslocamento e sem restrição de horário. Finalmente, os meus agradecimentos. Os desafios decorrentes da gestão de 2014-2015 somente puderam ser objeto das ações devidas com o imenso apoio de participantes do Conselho de Administração, conselheiros do CRCSP, diretoria do CRCSP e colaboradores do Conselho Regional do Estado de São Paulo. Esse foi Cláudio Avelino McKnight Filipe, pontuando tim-tim por tim-tim as principais conquistas de sua gestão. Queremos agradecer muito pela sua participação aqui no podcast do CRCS São Paulo, assim como ao Fernando Luiz Nóbrega. Vamos continuar trazendo personagens históricos do CRCS São Paulo que tanto contribuíram para o desenvolvimento da entidade. Fique ligado nas próximas edições da série especial sobre os 75 anos do CRCS São Paulo. Até o próximo programa! CRCSP Unindo ideias e vencendo desafios